Então, há uns 6 anos atrás, quando eu tinha uns 13 anos, era a primeira vez que eu tava assistindo The Last of Us, a gameplay no YouTube e tal. E daí na época eu lembro que eu peguei um caderninho e anotei coisas de como sobreviver no apocalipse zumbi. Sim, eu era estranho. E daí eu achei essas anotações aí, que vamos dar junto elas, tá? Mas The Last of Us não é zumbi, é infectado, ai amigo, tá bom, tá bom. Assim, a minha mãe chama mangá de quaderninho e eu não tô enchendo sábado. Assim, só explicando, tá? Na história todo mundo se infecta por causa de um fungo na farinha. A farinha tá infectada, é isso, tá? E eu fiz a anotação seguinte. Com 13 anos eu escrevi exatamente. Nota 1, não comer farinha, 3 pontinhos, só cheirar. Nota 2, não usar drogas como cogumelo, 3 pontinhos, só farinha. Tá bom, ok. É uma criança com um pensamento meio estranho mesmo. Nota 3, não andar perto de pessoas que estão cambaleando e parecem estar com fome. Podem ser zumbis ou pior, cracudos. E aí, por isso, eu tenho uma observação aqui, tá? Observação, caso algum deles te veja, pega uma pedra e toca pra um lado e corre pro outro. Assim, eles vão se distrair com a pedra. Quantos zumbis, quantos cracudos. Legal, né? Com 13 anos e com medo de drogado. Meu maior medo era parar no meio de um apocalipse zumbi? Não, era parar no meio da cracolândia. Não, era parar no meio da cracolândia.